Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NNBR e as notícias do Poder Executivo Federal. O governo anunciou agora há pouco o novo modelo do ensino médio. Ampliação da carga horária, implementação da escola integral e flexibilidade do currículo são algumas das novidades. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que o novo ensino médio vai ter como protagonista o estudante. O novo ensino médio tem como pressuposto principal o protagonismo do jovem. É muito comum, quando nós conversamos com um jovem do ensino médio, ele colocar que aquela escola não é a escola que dialoga com ele. Que contraria o seu projeto de futuro. E aí é que nós destacamos a necessidade de que o foco do ensino médio seja no projeto de vida do aluno, do jovem. A autonomia para que o aluno escolha diferentes trilhas acadêmicas e profissionais. E ao mesmo tempo, facultarmos ao estudante a formação técnica profissional na carga horária do ensino médio. Fato este que não é possível de acordo com a arquitetura legal existente na base legal do ensino médio. O presidente Michel Temer participou do lançamento e defendeu que o novo ensino médio vai ajudar no desenvolvimento do aluno de forma individualizada. Ela deve servir, sem dúvida alguma, ao pleno desenvolvimento da pessoa humana. O que requer darmos aos jovens opções curriculares e não imposições curriculares. Ela deve servir ao preparo para o exercício da cidadania. O que nos impõe, por exemplo, combater a evasão escolar que assola o ensino médio. Ela deve também servir à qualificação para o trabalho. O que recomenda à escola disponibilizar uma opção de formação técnica e profissionalizante. Que também se institui neste dia. Como venho dizendo, ao longo do tempo, não estamos perseguindo nem o estado mínimo, nem o estado máximo. Precisamos de um estado eficiente. Aquele que seja capaz de prestar serviços de qualidade à população. E, evidentemente, esse novo currículo, esse novo plano do ensino médio, visa exatamente a eficiência de natureza educacional. O presidente Temer também garantiu que não haverá redução de verbas para a educação. No nosso governo não haverá redução de verbas para a educação. Em momento algum nós faremos isso. Nós vamos... Nós sabemos... Qual é a nossa responsabilidade fiscal e que a responsabilidade social caminham juntos. Se, de um lado, nós temos responsabilidade fiscal, que importa numa austeridade, por outro lado, nós temos que ter responsabilidade social, ou seja, voltar os nossos olhos para a educação. Vencer preconceitos e não ter medo de aprender, em qualquer idade. Em 2017, o programa Brasil Alfabetizado será ampliado. O aumento vai representar 50% a mais de vagas. Vamos ver os detalhes na reportagem de Gabriela Noronha. Ler e escrever é mais que juntar letras em palavras. É ter a oportunidade de transformar a própria história. Ede Hilton frequenta a sala de aula pela primeira vez. Nascido no interior da Bahia, ele começou a trabalhar cedo e não pôde priorizar os estudos. Muitas coisas são boas para mim, né? Ter o estudo faz parte da minha vida, né? Concorda? Então vai ser muito bom estudar, né? Aprender, escrever tudo, ler tudo, né? Acho muito bom. A história de Vilani é parecida. Ela, que nunca estudou, decidiu frequentar a escola aos 57 anos, por sugestão das filhas. Às vezes, quando eu ia no supermercado, né? Tinha que olhar a data das coisas, eu não sabia. Assim, o nome das coisas. Hoje, se eu demoro, mas eu consigo ler o nome do arroz, do feijão. 13 milhões. Essa é a quantidade de analfabetos no Brasil com mais de 15 anos de idade. Para reduzir esse número, o programa do governo federal Brasil Alfabetizado vai ser ampliado no próximo ano. O número de vagas vai passar de 168 mil para 250 mil. A prioridade, realmente, são os municípios e os estados onde concentra o maior número de analfabetismo e que, geralmente, são estados da região nordeste. São estados identificados pelo IBGE da concentração de analfabetos acima de 15 anos de idade. Os professores do programa são selecionados através de edital e recebem uma bolsa. Jorge é professor de Edilto e Vilani. Para ele, o Brasil Alfabetizado permite aos alunos o futuro melhor. A importância da educação de jovens e adultos é recuperar essas pessoas. Colocar todas as pessoas em condição de disputar uma vaga numa universidade, disputar uma vaga num concurso público. E não existe outra maneira a não ser através do estudo. O sonho de Vilani é mais simples. Quer escrever recadinhos na porta do armário para o marido. O texto, ela já sabe de cor. Escrever, escrever uma carta, deixar recadinho para o meu velho no banheiro, na porta do guarda-robras. Eu sei que amo muito, né? Nós temos 40 anos de casado. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho